A guerra entre Rússia e Ucrânia continua a se intensificar, com ataques de drones, explosões em depósitos de armas e novas sanções econômicas. Hoje, vamos explorar os últimos desdobramentos desse conflito em constante evolução. Fique até o final para entender o impacto global e as reações do cenário político internacional. Na madrugada de hoje, drones ucranianos atingiram um depósito de armas na região de Tver, na Rússia, provocando uma explosão massiva e um incêndio que se espalhou rapidamente. De acordo com uma fonte de segurança ucraniana, o armazém armazenava mísseis e munição de artilharia, incluindo armamentos de alta precisão, como os mísseis Skander e Toshka-U. Esse ataque marcou um golpe significativo na infraestrutura militar russa, causando uma detonação extremamente poderosa que, segundo testemunhas locais, pôde ser ouvida a quilômetros de distância. A área atingida pelo incêndio se estende por cerca de seis quilômetros, criando uma preocupação generalizada na região de Toropets. Em resposta aos ataques, o Ministério da Defesa da Rússia informou ter abatido 54 drones ucranianos, sendo 27 deles sobre a região de Kursk, uma área fronteiriça crítica. No entanto, o ataque atingiu outras regiões, como Belgorod, onde quatro pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas após a queda de um drone. Além disso, as autoridades russas ordenaram a evacuação parcial da cidade de Toropets, devido ao incêndio causado pelos destroços dos drones abatidos. O governador da região, Igor Hudenia, afirmou que o fogo está sendo controlado, mas as defesas aéreas russas ainda estão enfrentando um ataque massivo de drones sobre o território. Em paralelo aos confrontos no campo de batalha, a União Europeia continua a intensificar suas sanções contra a Rússia. David O'Sullivan, enviado de sanções da União Europeia, destacou que o foco agora é investigar as instituições financeiras que facilitam o envio de produtos militares para a Rússia. Segundo ele, muitas dessas transações passam por subsidiárias de empresas ocidentais no Sudeste Asiático e são processadas por instituições financeiras que estão, até o momento, fora do radar das sanções. Essa nova abordagem visa cortar o financiamento que sustenta a capacidade militar russa, além de trazer uma pressão adicional ao já desgastado sistema econômico do país. À medida que o conflito se agrava, tanto no campo de batalha quanto no campo econômico, as consequências dessa guerra se tornam cada vez mais amplas e imprevisíveis. A resposta da Rússia aos ataques de drones e às novas sanções da UE sugerem que o embate está longe de terminar. Continue nos acompanhando para mais atualizações sobre a guerra Rússia-Ucrânia. E não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo! Se você achou este vídeo informativo e relevante, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização. Seus comentários e interações são essenciais para que possamos continuar trazendo conteúdo de alta qualidade para você. E fique ligado, pois temos mais vídeos incríveis chegando sobre os eventos que moldam o futuro da nossa segurança global. Até a próxima! E lembre-se, a informação é a nossa melhor arma para enfrentar a incerteza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí